Bom dia, gente! Nós estamos na estrada e nós estamos indo para o Rio Grande do Sul. Nós vamos para a gramada, finalmente, sempre quis ir. Vamos realizar nosso sonho. E a gente vai levar vocês na viagem da estrada. Então esse vídeo é só uma parte da estrada. E depois a gente vai mostrar lá, lógico, que vão ter voários vlogs, né? E aí a gente está em Mauá da Serra. A gente parou para você ser aqui. A gente sempre para no map. Então a gente já comeu e agora a gente lembrou de começar o vlog, né, Zanta? Sim, eu tinha esquecido. Então é isso. Vamos embora. Gente, nós paramos ali atrás, que estava consertando a pista. E aí meu pai comprou um CD que estavam vendendo. De modão sertanejo, a gente está aqui. A gente estava gravando um snap. E aí meu pai estava andando. Meu pai estava falando os toques na hora que começava a música. E eu estava errando. E ele falando, eu continuei errando. E o cansaço de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada. E o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram. E o final da corrida chegou. E o pior é minha mãe que tem que escutar isso. Eu sou por minha terra. O rincão é mais florido. A natureza é mais bela. Nós tudo é minha querência. Por serra e sonha e florida. Vida alegre, é a vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com mágoa, cantando por desespero Vindo de todas eu, adoro minha vida Cantando que conheci a minha crenda querida Viverá sempre comigo A nossa vida é curta do mundo, nada se leva Tinha que ter o grão final Sim, e o talento passou longe Tá, isso, agora são que horas? Uma e meia Nós estamos às duas e vinte e cinco Ai, o rolaje do celular, da caminete está errada E agora a gente está na BR-116 A gente só sai dela no Rio Grande do Sul Mas a gente vai chegar amanhã só Mais uma pousa na estrada no meio do caminho Tá aí, esse cara amassada de sono Nós acabamos de chegar aqui em uma conveniência para comer Uma BR-116 Sem cair para entrar no carro, Carolina Quem lembra do meu tombo para entrar no carro em Vegas não, em Orlando? Quem lembra? Nossa, olha, eu entrei direitinho sem cair de cara Yeah Tá aí, esse cabelo ceboso Frio do cabelo Não tá frio do caramba, mas tá fresquinho Chegamos em vacaria Friozinho, não tá fresquinho Rio Grande do Sul e amanhã a gente vai terminar de chegar em Granada É isso que eu gostei de dizer, foi um aperitivo polenta Melhor polenta da vida Gente, olha o tamanho da carne que veio pra sair Que você mais fez Olha isso Veio de trango grelhado Essa polenta é muito gostosa O queixo e o piso também é muito bonito Tia, assim Ai, nossa, eu não me fico com seu cara Ai, assim a gente tá pegando Eu tô com mais solta Eu tô com mais solta Aí, ó, eu e a Tia C vamos dormir aqui E a Thais vai dormir lá em cima E aí, ó, aqui no quarto separado Eu achei super legal Eu já tinha visto modelos da Europa Aqui é o banheiro E lá é pra tomar banho E tchau, nós estamos em vacaria E amanhã a gente chega em Canela Bom dia Bom dia Nós estamos em vacaria Porque nós não fomos teletransportadas dormindo, né, Thais? Como vocês já sabem E aí agora a gente vai pegar e vai tomar café da manhã É sete e pouquinho A gente decidiu não sair tão cedo Pra gente não ficar tão cansado E conseguir aproveitar o dia, né? Thais, sentiu falta de eu filmar você comendo nos vloggers Você tá comendo bolo, não pão com queijo Bom, gente, nós estamos saindo de vacaria Pra Canelas E depois de Canelas é Gramado, bem perto É Canela? É Canela, não Canelas Ali, ó, Caxias do Sul, 104, Porto Alegre, 260 Estamos em Caxias do Sul, né, Thais? Vamos parar pra abastecer Vai estar no banheiro Estamos a 70 km de Canela Yeah! Thais, nós estamos em Nova Petrópolis Falta 36 km para Gramado Yeah! Thais! Olá! Nós acabamos de estacionar aqui em frente A Igreja de Pedra A Catedral de Pedra E ela foi construída na década de 1950 No estilo gótico Olha só temos aqui em frente Quinta-létri A Igreja de Pedra A Igreja de Pedra A Igreja de Pedra shopou com osilingos A Igreja de Pedra A Igreja de Pedra